E hoje, dia 12, nós vamos aprender com o santo São Júlio I. Na igreja temos pelo menos nove santos com o nome de Júlio, mas hoje celebramos Júlio I. Hoje, dia 12 de abril, Papa que dirigiu a igreja desde 337 até 352. Júlio era de origem romana, filho de um certo cidadão chamado Rústico. Viveu no período em que a igreja respirava a liberdade religiosa concedida pelo imperador Constantino. Esta liberdade oferecia ao cristianismo melhores condições de vida e expansão da religião. Por outro lado, surgiram as primeiras heresias, que pregava que somente santos podiam estar na igreja e o arianismo que negava a divindade de Cristo. Com a morte de Constantino, o arianismo começou a crescer rapidamente. O Papa Júlio I, indo contra os poderosos que defendiam esta heresia, tomou a defesa e hospedou Atanásio, o grande doutor da igreja, aquele que era contra os hereges arianos, incentivando o fim desta heresia. O Papa Júlio I construiu várias igrejas em Roma, a dos Santos Apóstolos, a da Santíssima Maria de Trasteveres e mandou construir as igrejas de São Valentim, de São Calisto e de São Félix. Cuidou da organização eclesiástica e da catequese dos adultos e velhos. Ele morreu em 352, após 15 anos de pontificado. O sepultamento foi sepultado no cemitério de Calepódio, na Via Aurélia, numa igreja que ele também havia mandado edificar. E sua veneração começou entre os fiéis a partir do século VII. E agora juntos nós vamos rezar pedindo a intercessão de São Júlio I. Que ele nos ajude a viver a santidade, que ele contribua para que eu e você, para que eu e você tenhamos fé a cada dia e muita fé diante de tudo que vivemos. Vamos rezar então? Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Júlio I governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Júlio I, rogai por nós.